Olá pessoal! Oi gente! Estamos aqui mais uma vez com uma receita super rápida de um macarrão delicioso que vocês vão adorar esse macarrão, não é meu amor? Isso, é muito gostoso! Vamos aos ingredientes? Vamos lá gente! Primeiro o alho, aqui nós temos cebola e tomate, tá bom? Vai também! E sal, tá bom? O macarrão, o requeijão, o queijo e o molho de tomate. O molho de tomate alguma vez não vai tudo, mas vou ver se vai dar, tá? Então vamos lá? Aqui tá a cebola e o tomate, tá? Olha só o que o molho vão por o tomate, tá? E aí Aqui vai mais o molho, tá bom? Ali já vai ficar o molho por causa do tomate Aí a gente coloca mais um pouquinho A água que já serveu ali do lado Vai adiantar Nós vamos dar um tempo aqui pra ferver a água E já mostramos pra vocês, tá bom? Gente, agora tá fervendo Como vocês verem E eu vou pôr o macarrão Esse macarrão é uma delícia Põe a pressão Por dois minutos, né, irmão? Isso! Por dois minutos pra pegar a pressão E aí a gente destampa E põe o restante, tá bom? Oi, gente Voltamos aqui pra mostrar pra vocês Agora a gente vai pôr o requeijão Isso fica uma delícia Nossa! Maravilha! Nós estamos tudo azul de fome Já é meio dia e ela vai excitada? Tudo com fome aqui, gente Babando Fica uma delícia Faça na casa de vocês, tá bom? Vocês vão adorar Vocês vão amar, gente E o queijo também, tá? Aqui é queijo mussarela Mas vocês podem pôr o queijo Que vocês gostaram, tá bom? É, tem gente que usa De colocar outros tipos, né? É Fica a critério de cada um Bom, estamos aqui de volta Que agora nós vamos experimentar, né, irmão? Nossa, tá uma delícia Eu experimentei só o caldo, viu? Eu vou comer macarrão agora Mas tá uma delícia Com certeza, gente Eu vou botar um pouquinho aqui E vou experimentar pra vocês verem Olha, gente Chega que tá o queijo esticando Agora eu vou experimentar Um pouquinho pra vocês verem Olha A mussarela derretendo E tá quente Com certeza Agora eu vou experimentar, gente Maravilhoso, gente Vocês tem que fazer na casa de vocês É muito rápido Leva apenas 3 a 4 minutos Pra ficar pronto, né? E é muito gostoso O sabor é maravilhoso Vocês não vão perder de fazer na casa de vocês, né? Né, amor? Isso Deixe seu like Compartilha Comenta aí, gente E deixa o comentário de vocês Que é importante também E se inscreva Tem hora que eu me atrapalho Eu esqueço das coisas Mas eu acho Com certeza, gente Fiquem todos com Deus E até outro vídeo Até o próximo, gente Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau